Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é quinta-feira, 18 de maio. Estamos na sexta semana do Tempo Pascal e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 16 ao 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou junto para o Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo. Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Em verdade, em verdade vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, No evangelho de hoje, Jesus fala de sua presença em nosso meio. Ele vai, mas continuará conosco. O mundo não se escapa das mãos de Deus. Ele não exerce um governo policial como nós costumamos fazer, mas sim um governo providencial. Deus não é um juiz, mas, como o Pai prudente, Deus deixa fazer, não nos abandona. Isto quer dizer que respeita os dinamismos deste mundo, as leis da natureza e as decisões de nossa liberdade, inclusive até aquelas errôneas. Mas, em sua infinita misericórdia, bondade e sabedoria, reconduz tudo à salvação da humanidade. Muitos se perguntam onde está Deus num mundo tão caótico, repleto de escuridão e sofrimento. Às vezes, temos a impressão falsa de que Deus nos abandonou. Robert Scheib, no livro Além da Morte de Deus, se faz a seguinte pergunta. Onde está Deus na dor? E responde, Deus está na dor. Deus, meus queridos, está na dor inocente. É na probabilidade obstinada de que o mal não é a condição de normalidade, pois somos feitos para o bem. Deus está no bem que fazemos. Na dor, Deus está presente na rebeldia ao mal, na iniciativa dos bons. No coração do mal, Deus é a revolta do bem. Deus não salvou o sofrimento, mas nos salvou no sofrimento. Deus não manipula a criação, eliminando antecipadamente o mal. Não elimina o joio antes da colheita final, mas vence o mal com o bem que os seus eleitos operam. Não há ausência completa. Deus se manifesta de forma poderosa na vida de quem o invoca. Não é à toa que a esperança, mesmo em meio ao caos, é um dos traços mais fascinantes da humanidade. Neste tempo, não esqueçamos de que Deus não vence a cruz, mas vence na cruz. Elevemos a Ele a nossa oração, pedindo-o que venha ao nosso encontro, que perdeu os nossos pecados e abençoe a nossa vida, família e trabalhos. Assim seja. Amém. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.